A CIDADE NO BRASIL A irmã tá toda organizada, vai com ele Por que tu não foi lavar? Porque eu tenho ele pequeno, tenho emprego Eu vou ficar, mas ele vai Como é que aconteceu isso dele? A minha irmã mora lá É uma oportunidade que ele vai ter Pra ele e pro futuro dele Você é da onde? Daqui mesmo? Sou moro no Itaí Paulista É, total, bem no cunho A minha irmã sempre gostou de um gringo, né? Aí ela casou com um português No início ela foi pro Portugal Só que ele é chefe de cozinha Aí ele foi conhecer um cliente lá Que gostou dele e levou ele pra França Agora eles estão na França Partiu de quem essa iniciativa? Eu acho que foi mais daquela ali Que aquela ali tem, assim Que não quer que vire A gente sabe que na Zona Leste A gente tem uma estatística muito grande De bandido Negro, né? Já é meio mais mal visto Aquela coisa Aquela coisa que não deveria ser Que não deveria Mas que a gente pode mudar agora Desse jeito A gente não tem condições Mas já que teve oportunidade Por que não abraçar? Aquela dali, ó É, mexer os pauzinhos rápido Porque na realidade O pai dele, ele tá preso E não quis assinar pra ele Então a gente não queria O mesmo futuro do pai pra ele Qual o seu sonho? Só ajudar sempre Na minha mãe Na minha família Ela sempre fala Ter orgulho Eu dou orgulho pra ela Quero que ele tenha caráter Eu acho que a sua mãe é Uma digna representante De uma fatia considerável De mulheres brasileiras Que acabam sendo As chefes de família Tendo que, ó Cortar um dobrado Pra criar É muito bem criado Os seus filhos, né? E graças a minha irmã também Ela me ajuda muito Você aqui tá estudando Completou agora que ano? Eu tava no primeiro Você ia passar de ano Esse ano agora? Ia Ia nada Eu acho que ia Não, só um Muito maravilhosa E ela Não vai Ia nada Então tá na hora certa De ir, né? Agora é a hora exata De ir Porque é a hora Que tá conhecendo Tudo que não presta O que ele quer pra vida dele Ou ser aquela massa De pessoas ruins Que a gente sabe Que muitos não tem escolha Mas ele tá tendo uma escolha Então agora é ele É com ele Ou ser do bem Ou ser Então ele tá tendo Uma oportunidade Que aonde eu moro É raridade Você não acha Que a vida tá te dando Uma super oportunidade Tem uma ralação na parada Você vai ter que estudar É Quanto você tem? Exercício Então ó Esquece O que é ruim E foca no mundo Porque o mundo É muito bom Vou ficar vendo vocês de longe Que alguém vai ter que te amparar Nem vai ser eu Obrigada, viu? É Até daqui a pouco Tchau 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 Olha o seu menino indo para o mundo. Tchau, filho. Vai com Deus. Segurando o choro. Ai, meu Deus. É difícil, né? Mas é necessário. É super necessário. E você é uma vitoriosa. E ele é um sortudo. De ter essa mãe e essa ponte lá em Paris. Mas dá tudo certo. É difícil. Obrigada, viu? Muito obrigada. Tchau, bebê. Tchau, bebê. Não, eu só vim com tudo, porque você está... Olha o pingo das lágrimas. Porque choras. Porque ela vai no Floreia do país. Para onde você está indo? Para Moçambique. Fazer? Meu marido trabalha lá e eu estou indo para acompanhar ele. Você é meio casada. Quantos anos você tem? 22. Mas você é recém-casada? A gente já está há dois anos juntos. Como é que vocês se conheceram? Já faz muito tempo que a gente se conhece. Ele era meu amigo de escola. Com uma bela. Mas fiquei muitos anos sem ver ele. Eu chego em casa um belo dia, entro na cozinha da minha mãe e ele lá parada. Eu falei... O quê? O que você está fazendo? Eu estava namorando com ela. São 11 anos de amizade, né? São 11 anos. Você era menina então, não? Era. Ela era. Ela era aquele chaveirinho que ia com a gente para todo lado. Você está chorando desse jeito. Como é que é a ligação de vocês? É bem forte. Porque querendo ou não, minha mãe trabalhava muito, né? Trabalhava no banco. Aí nas férias eu ficava com ela. Por isso que ela está chorando. Quem é que vai cuidar de você lá, menina? Então, e lá é só eu e ele. Não conheço ninguém, né? Ela está preocupada. Qual é a sua preocupação? O meu medo é ela sozinha lá. Ela não está sozinha. Ela está com a marina dela. Ela está sozinha. Ela não pode ligar e eu falar assim, então, na sua casa, vou aí. Não tem. Como é que são essas duas aí como irmãs? Estão ótimas. Eu tenho mais duas. Ah, são quatro meninas? São quatro meninas. Entre elas eu tenho mais duas. Deve rolar um pouco de mãezice nessa daqui com relação a mais nova, né? Tem demais. A mais nova é animada, assim, pelas amãs. São muito unidas, sabe? E temos um marido aqui ou não? Temos. Ele nunca conseguiu nem ver. Não conseguiu? Não. Eu sou o tesourinho. Eu sou o tesouro dele. É o tesouro dele. Mas está na mensagem. E aí? Mas eu vou deixar vocês só mais um pouquinho nos pedidos. Para depois eu ficar ali dando até logo para o tesourinho junto contigo. Boa viagem, tesourinho. Obrigada. E aí? E aí? E aí? E aí? Eu posso entrar? Me avisa quando chegar. Eu vou mandar as notas. Me avisa. Me avisa. Me avisa. Me avisa. Me avisa. Me avisa. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Pronto? Pronto. Pronto. Eu tava indo te abordar. Quando chegou... Scott, você falou? Scott. Meu nome é Astrid. Estava procurando ele. Estava esperando, esperando, esperando. Estão sexy, né? Estão sexy? Estão sexy? Irmão. 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 Um é gringo e outro é brasileiro. Adotados. Os dois adotados? Não. Eu sou adotado pela família dele como filho. Então você foi adotado com? 16. 17. Olha, uma adoção tardia, raríssima. Você tinha quantos anos quando ele chegou? 28. E vocês vieram bem imediatamente. Sim, nós servimos missão juntos. Nós fomos missionários juntos há um tempo. E de lá pra cá nós vivemos uma vida incrível. Mas então teve um momento da vida que você voltou pra cá. Teve. Os seus pais moram lá? Atualmente eu conheço meus pais biológicos. Então eles moram aqui. Em algum momento você teve essa curiosidade de conhecer seus pais biológicos? Com quantos anos bateu essa vontade? 18 anos. E foi difícil de achar ou foi fácil? Foi fácil. Aí você veio, hein? Como foi esse encontro? Sim. Olha aí. Foi. Incrível. Olha aí. Ai, que nervoso. Incrível. Hoje eu sou muito feliz. Quantos pais você tem? Um monte, né? Quatro, né? Uma família. E tenho meu irmão. Que vem do Brasil sempre me ver. Na verdade ele vai ficar 48 horas. Hoje. E ele vem só pra me ver 48 horas. Só pra isso. Só um abraço. Um abraço. Não, você veio e foi embora pra sua casa? Isso. Você veio da sua casa? Isso. Do Texas. Texas. Home sweet home. Home sweet home. Come here. On the prairie. Hugs. Talking. Conversar, conversar, conversar. 48 horas depois ele vai embora. Meu filho, o que que é isso, né? É amor de irmão. Que fofo. Tchau, tchau, tchau. Só tem 48 horas com o seu irmão. Oh, sim. Beijo. Beijo, tchau. Muito obrigada. Tchau. Estamos com sensitivity em grande série. Hão planto, botãs e frutas e morto. R$ nóis e roедь e r$ dikk per сказал. Temos cacola e murho, óbvio. Olha só a outra, parece um monte de doido, mas é só a família de vocês, amamos vocês. Ah não. Que você fez agora que você me viu? Não, já vendeu tudo O Cato Cuidado. Está lá há dois anos. O meu genro, Alex. O meu netinho, Edu, que tem nove anos. E a minha netinha, Júlia, que eu vou conhecer hoje. Ai, vai conhecer uma netinha. Como é que essa moça foi parar no Canadá? A Alessandra tá vindo. Ah, porque a Alessandra é a porta-voz da família? Falaram que você é a porta-voz da família. Eu achei que era a mãe. Você que vai contar a história. Por que você é a tia? Você é a tia? Eu sou irmã. Ah, então temos um de cada família. Como é que sua filha foi parar com o Alex no Canadá? A minha filha e o meu genro se conheceram, se casaram aqui e tiveram filhos. Como é que eles se conheceram? Eles se conheceram na adolescência e estão até hoje mais de dez anos juntos. Primeiro amor da vida dos dois. Aí casaram. E aí casaram. Como é que veio o Canadá? Há muitos anos eles têm vontade de morar fora do Brasil. Os dois sempre sonharam com isso. E o meu genro pediu para ser transferido para o Canadá. Mas já tinha filho, né? A despedida como foi, gente? Então, a despedida foi em Santos. Ah, vocês são de Santos? São de Santos. Com vários churrascos um mês antes. Todos os finais de semana. Despedindo, despedindo, despedindo. E vieram. Algumas pessoas tiveram oportunidade de ir. Eu fui agora... Depois de quantos anos? Depois de dois anos. Já que a galera, a maioria nunca mais viu. Nunca mais teve... Ninguém conhece. A nenê nasceu lá. A nenê tá com quanto tempo? Quatro meses. Quatro meses. Aconteceu alguma coisa para eles virem? A gente tem uma tia que estava doente. A irmã da minha mãe. Um menino. E não deu tempo deles chegarem. Ela faleceu. Infelizmente. Faz quanto tempo? Duas semanas. Mentira. Isso é o pior de quem mora fora. A tia era muito apaixonada por eles. Muito apaixonada. E meu irmão foi uma vitória para eles. Meu irmão também. Ele passou por um problema uns anos antes de saúde. E ele é um milagre. O que que ele teve? Ele fez uma cirurgia. Da que? De estômago. Aí depois de uns anos ele teve um problema. Aí ele se recuperou. Eu acho que isso fez com que ele tivesse mais coragem. Querer viver. Realizar todos os seus sonhos. Então estamos esperando o Alex. Welcome back. Cadê a minha placa? A minha tá nas costas. Pera, vira não. Aqui ó. Tem essa primeira. E já a minha. Ah, que amor. Quero, nossa. Eu avide a minha placa. Vocêしました a flor. Eu trouxe as flore sehr emador. Do Amazon que bostam ontem. Hoje eu descobrirei. Clear a Brasília. Ela é uma boneca, mamãe. Depois de dois anos, voltar para casa. Olha, bem difícil, viu? É um sentimento de muita alegria, muito amor, de rever todo mundo. É muito difícil. A gente vai embora tentando algo melhor para o nosso caminho, né? Mas a gente deixa tudo o nosso porto seguro, né? As pessoas só percebem isso quando está longe, vendo de longe. Eu acho que muitas coisas mudam, os nossos valores mudam. A gente começa a valorizar outras coisas. Mas vou te falar uma coisa que eu já perguntei para a sua esposa, que é quando a gente está fora, é que a gente percebe. O que você percebeu? Que a distância dói, mas que dá para a gente levar. Todas as vezes que eu voltava, eu voltava com um monte de abraço para eles, sabe? Então, tipo, sempre vim, voltar e chegar em casa com todo aquele amor que todo mundo me deu e passar para eles, para mim era bom também. Mas, nesse meio do caminho, você perdeu um ente querido. Eu perdi uma tia, a gente... Essa tia, ela estava com um câncer muito severo, assim, no fígado, né? Infelizmente, a gente não conseguiu, não deu tempo. Perdi minha tia, que era muito querida, e passou uma semana, minha cachorra também. Essa cachorrinha foi com vocês? Foi. Foi. Ela estava com a gente há 12 anos. Mais tempo do que o filho, era o filho número um. É, a filha número um. Agora você vai para Santos. Vai botar o pezinho na areia? Vou. Com certeza. Agora sim, Ti. Você viu que até eu tinha cartaz, ó. Olha lá, eu, ó. Filma nóis. Eu filmei! É! Tchau, família! Tchau! Tchau, tchau!